E aí, pessoal, eu sou o Renan, e olha só, nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma coisa bastante divertida, que são as criaturas do Angry Birds aqui no Minecraft, então se preparem que esse vídeo aqui está muito legal. Pessoal, apenas o seu like aqui no início do vídeo e que você se inscreva no canal, pois agora o vídeo vai iniciar. E bom, para começar, vamos pausar o jogo e descer aqui o menu de itens e nos deparar com essa surpresa que está logo aqui, as criaturas do Angry Birds, olha só que legal, temos os pássaros e os porcos, vou pegar alguns aqui para testar, vamos pegar uma boa quantidade, olha só que legal, e vocês vão ver que eles brigam entre si. É como se eu estivesse realmente jogando aquele aplicativo do jogo, ou então até mesmo assistindo um filme. Inclusive, comenta aí, você assistiu o filme do Angry Birds, sim ou não? Escreve aqui nos passos de comentários. Eu assisti há algum tempo e me diverti bastante. Mas olha só, peguei uma boa quantidade, vamos colocar aqui o primeiro passarinho. Esse passarinho tem uma habilidade muito legal. Quando você coloca, para quem já jogou, eu já joguei muito, cara, no tempo que o Angry Birds era febre. Para quem já jogou, sabe que esse aqui ele se multiplica, e é bem legal. Temos esse outro aqui, a Estela, que aparece lá no filme. Temos já aqui um porquinho. O porquinho é hostil, ou seja, eles vão brigar entre si. E olha só pensando, começou aqui a briga, começou a briga, e esse azul, como eu falei, ele se multiplica. E para vocês conferirem melhor como isso aqui funciona, de uma forma bem feita, eu vou colocar aqui de forma isolada o porquinho, e vou colocar o passarinho azul, e olha, se multiplicou, vou colocar mais. Quanto mais tiver aqui, melhor sairá, porque eles vão criar um exército e vão para cima. Gente, isso é muito legal, muito divertido, curti bastante. E o mais interessante é que cada criatura que foi feita aqui, lembrando que isso é um addon, e o link está na descrição. Se você quer instalar e não sabe como instalar addon no Minecraft, confira esse vídeo, que também está na descrição. Mas calma que tem informações importantes, que você precisa conferir aqui o vídeo para entender. Então vamos continuar. E bom, continuando, vamos mostrar aqui as criaturas que ainda faltam. Temos esse grande pássaro, já temos esse outro aqui, que é o símbolo, né? Temos aqui mais outro passarinho, e temos outro aqui. Esse aqui tem até um barulho, cara, tem um som, está muito divertido, e ele é bem rápido, olha só. Sensacional, sendo que a forma dele ficou meio insana, cara, sai daqui. Ele ficou de forma triangular. E bom, vou colocar o outro porquinho aqui, que é o hostil. Esse é o rei, olha, está todo mundo aí para cima. Deixa eu equilibrar aqui, né? Vamos equilibrar e conferir aqui essa batalha. Olha só que insano. Eita, foram com tudo, foram com tudo. Será que vão vencer? Nossa, cara, olha para isso. Insano, insano, está rolando uma briga. Eita, chegou ali aquele exército que estava no outro lado. Olha só os porquinhos tendo com tudo. Deixa eu colocar aquele velho exército aqui, olha. Cara, se multiplica de uma forma bem interessante. Mas, na boa, esses porquinhos daqui, olha, são perigosos, cara. Estão conseguindo detonar. Ah, agora realmente perderam, mas porque eu também aqui coloquei vários pássaros contra os porquinhos. Mas vamos conferir agora uma batalha mais insana. Vou colocar esses porquinhos aqui, que já deram um baixo trabalho. Vou tirar esses que eu já tinha pego. E vou pegar outros novos. Olha só as criaturas que ainda tem. Cara, começou a chover. Deixa eu tirar essa chuva aqui rapidinho. E agora vamos pegar as outras criaturas. Deixa eu descer aqui no menu de itens. Vamos lá. Faltou pegar esse, que é uma bomba, e esse outro porquinho aqui, que é ainda maior. Olha só. Vou colocar a bomba, sendo que essa bomba é um perigo, cara. Porque, olha o que acontece. Quando a gente coloca, ele real... Opa, coloquei o outro, cara. Coloquei outro porquinho. E eu acho que esse porquinho aqui ainda tem mais vida, porque ele tem um capacete. Eita, cara. Não deu. Os porquinhos venceram. Mas, bem. Vamos equilibrar agora, colocando as bombas. Olha que insano. Esse passarinho aqui, quando ele chega próximo, ele explode. O único problema é que ele causa dano nele mesmo, e nos passarinhos aqui, que são passivos, né? Que são da sua família. Mas, em compensação, claro, ele detona aqui as criaturas hostis. Olha que insano. E o bacana é que esse addon aqui foi feito de uma forma que ele não prejudica o terreno do jogo. Como vocês puderam conferir aqui, ele explodiu, mas não destruiu o solo. Ou seja, é uma coisa bem bacana. Deixa agora eu equilibrar aqui. Vamos lá. Vou colocar um desse. Esse aqui é como se você tivesse fã deles, né? Não mais não tem a coroa, não é o líder, mas de qualquer forma, ele parece ter muita vida. E vou colocar uma bomba. Vamos conferir. Opa. É, aguentou o impacto. Vamos lá. Vamos ver se aguentou. Ah, não. Realmente, esse aqui é bem forte. Fora que se ele explodir, né? Aí é que ele tira um baita dano. Mas, bem. Deixa eu revisar aqui as criaturas. Mas, antes de revisar, para quem for baixar, olha só. Os arquivos estão aqui. Deixa eu pausar aqui e vir aqui nas opções do jogo. Temos aqui um pacote de textura, né? Que é adicionado essa textura aqui do Angry Birds. E temos aqui, da mesma forma, também um pacote de comportamento. Para quem quiser usar, baixa, instalar e só uma observação. Não precisa ativar a jogabilidade experimental. Mas, calma, pessoal. Que tem mais coisas, mas que, infelizmente, eu não consegui testar. Mas, eu vou deixar esse vídeo aqui passando agora. Que é o seguinte. Tem um comando. Eu estou testando aqui na versão de Windows 10. E, infelizmente, isso não deu certo aqui. Mas, para quem for testar no celular. Vocês podem tentar colocar o comando barra function. Eu acho que é AB. Vou deixar um trechinho desse vídeo aqui agora. E, notem que, o que acontece é muito interessante. Ele consegue aqui sumonar nesse vídeo. Estelings. Com as criaturas que são os passarinhos. E, ele consegue arremessar. E, cada criatura que ele arremessa. Ele realmente tem um efeito. Ou seja, se você arremessar a bomba. Você vai ter uma explosão. Se você arremessar um outro passarinho. Que tem outra habilidade. Você vai ter um outro efeito. Dessa forma, é uma coisa bem legal. Mas, eu fiquei curioso. Só para testar alguma coisa aqui. Deixa eu... Eu já estou com esse mob aqui. Que é mais forte. Deixa eu pegar aquele vermelho granão. Deixa eu ver aqui. Se ele vai conseguir, olha só. Brigar de frente. Quero ver quem que vai vencer. Vamos lá. Vou colocar um porquinho aqui. O porquinho soldado. E, vou colocar aqui. Olha só o Terence. Ele é enorme, cara. Vamos lá. Começou. Começou. Quem vence? Quem vence? O que acha aí? Quem você acha que vai vencer? Nossa, ele é bravo mesmo. Deixa eu colocar outro soldado. Vamos ver se ele fica com muita vida. Cara, ele é muito forte. Olha para isso. Conseguiu detonar? Ah, cara. Só esse aqui já dá para combater uma boa quantidade de criaturas. E, pessoal. Quase que eu esqueci de outra coisa. Para quem quer jogar com mods aqui. No caso, Addons no Minecraft. Essas criaturas também atacam as criaturas hostis do jogo. Para testar, vamos pegar um zumbi. Eu estou fazendo a verdadeira aranha de batalhas aqui. Vou pegar um zumbi. Deixa eu colocar primeiramente aqui. Olha só. Um zumbi múmia. A bomba já está por aqui. Olha. Vamos ver. O zumbi vai atacar. Vai atacar. É. Ele conseguiu sobreviver. Mas eu acho que essa bomba já estava com pouca vida. Deixa eu ver se ele ataca um pouquinho. Ah, não. Cara, olha só. Ele é hostil aos pássaros. E não é hostil ao zumbi. Olha só. Amigos. Está até empurrando. Mas bem. Vamos agora colocar aqui o zumbi. Para brigar com os passarinhos do bem. Vou colocar o zumbi múmia. E vou colocar aqui o Chucky. Vai para cima. Vai para cima. Foi logo dois. Vamos ver. Olha. Fortes, cara. Muito forte. Gostei. Deixa eu colocar agora aqui o Terence. Ah, esse aqui é brabo. Esse aqui eu acho que sozinho vai derrotar de forma fácil o zumbi do Minecraft. Muito legal. Aproveitando isso, deixa eu fazer uma coisa. Está caindo a noite. Ah, não. Essa vila aqui já é uma vila zumbi. Pensei que era uma vila comum. Porque senão iria proteger aqui os aldeões que estivessem aqui com os passarinhos. Mas de qualquer forma, né? Vocês puderam conferir que essas criaturas aqui, para quem quer jogar com mods, para quem quer ter, digamos, que é uma nova companhia aqui no Minecraft ou novas criaturas, pode ser uma boa. Inclusive, deixa eu fazer outra coisa. Eu quero testar, fazer um teste mais difícil. Deixa eu pegar aqui o saqueador. Ou melhor, vou pegar o mob vingador. O vingador é uma criatura que tem muito dano. E vou pegar aqui também, olha só. Vou pegar o brute, que é o pingue brute. Eu quero ver aqui se a batalha vai ser mais equilibrada. Essas duas criaturas têm mais vida. Vou colocar o barra time 7.0, para que não fique de noite. E deixa eu colocar aqui rapidinho, para que o tempo fique limpo. E vamos lá. Vou colocar o brute. E vou colocar o Terence. Cara, eu acho que não vai dar para ele não. O pingue brute é muito insano. Eu acho que está indo. Ah, realmente não deu. Vamos ver se outro aqui resolve a parada. Está conseguindo ir para cima. Está conseguindo ir para cima. É, galera, olha só. Ele não pode ser o mais forte de todas. De todas as criaturas passivas. Mas, sem dúvida, é uma bela ajuda. Agora, deixa eu colocar aqui, olha só, o mob vingador. Esse aqui tem menos vida. Porém, o seu machado tira mais dano. Vamos lá ver quem vence. Começou. Começou, olha. Eu acho que ele vai levar o passarinho. Ih, não levou. Mas eu acho que outro desse aqui finaliza. É, realmente, de forma fácil. Ele acabou sendo derrotado. Mas foi por pouco, eu acho. Por bem pouquinho. Ou seja, essas criaturas aqui podem ajudar mesmo você no Minecraft. E o que eu mais curti, eu acho que foi a bomba, cara. Porque esse efeito aqui de, digamos que explodir, mas não danificar o solo do jogo é uma boa. Achei muito legal. Uma pena que, quando ele explode, ele acaba detonando aqui, olha só, todos os amigos que estão próximos. Ou seja, pode aqui danificar e prejudicar a vida dos seus amigos. Mas, de qualquer forma, faz parte. E o addon é muito legal. E bom, pessoal. Esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Escrevam aqui nos próximos comentários o que vocês acharam desse addon. E lembrando que o link para baixar está aqui na descrição, com mais informações lá na página oficial. Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!